Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham de todo o Brasil, sejam sempre muito bem-vindos, sejam, sejam sempre muito bem-vindas, né? Então, vamos iniciar aqui, fazer contagem regressiva. Então, recebi hoje a notícia de que a justiça finalmente, finalmente agendou, no dia 14 de fevereiro, audiência onde eu, como autor, acuso o vereador Carlos Bolsonaro de divulgar, de difundir, de espalhar nas redes sociais notícias que me caluniam, me difama, me atinge, ou seja, eu estou denunciando na justiça o Carlos Bolsonaro como responsável pelo crime de fake news. no caso particular, ele é acostumado a fazer fake news contra todo mundo, mas no momento que ele fez uma acusação, uma fake contra a minha pessoa, ele me concedeu, então, a oportunidade e o direito de responsabilizá-lo criminalmente. E é o que eu estou fazendo, né? Aliás, é curioso que ao longo desse último período, eu entrei na justiça para a responsabilização criminal de várias pessoas que têm uma conduta muito semelhante a do Carlos Bolsonaro. Pessoas que se utilizam nas redes sociais para divulgação de mentiras, né? Para cometer um crime, como se o fato deles cometerem esse crime nas redes sociais, tornassem eles impunes. No geral, eu diria para vocês que em todas, em todas as audiências em que até hoje eu estive frente a frente com algum calumniador, em todas as audiências onde eu estive com os calumniadores na justiça, eles choram e perdem o escuro. É impressionante, gente. Aquele ar de coragem, de, enfim, né? Aquela postura presunçosa, agressiva, que muitas vezes eles utilizam nas redes sociais para nos ofender, para nos atacar, para nos difamar. A partir do momento que eles recebem a notificação do Poder Judiciário, a partir do momento que o oficial de justiça bate na casa e entrega a intimação, eles já começam, né? A afinar. Quando é um cidadão, né? Que não tem, assim, uma expressão pública, a família começa a me ligar para pedir desculpas, para pedir que eu retire a desculpação. E acabam, né? Chegando no Poder Judiciário e propondo uma retratação. Propondo um pedido de desculpas público. Eu até que, eh, eh, tenho tido uma boa vontade, uma tolerância, às vezes até excessiva. E acabo aceitando esses pedidos de desculpas que eles fazem, né? Que eles encaminham. Mas com Carlos Bolsonaro não vou dar moleza não, viu gente? Com esse Carlos Bolsonaro não vou, não vou dar moleza, né? Esse aí não adianta querer dar uma segunda chance, dar uma oportunidade de ser retratado, pedir desculpa, porque esse, esse é um dos responsáveis, né? Por essa indústria de mentira, por essa indústria de fake news, por essa maneira que eles transformaram a mentira e a difamação como um método de fazer política, um método de fazer política, né? Então, eh, tá marcada a agenda pro dia, eh, quatorze de fevereiro e até lá, então, nós vamos preparar uma boa peça, vamos preparar os argumentos pra responsabilizar criminalmente, né? Esse, esse vereador. E a indenização que porventura eu receber, eu pretendo doá-la, né? Pra alguma, alguma iniciativa que depois a gente até pode conversar entre nós, qual é a iniciativa que a gente poderia escolher, algum projeto social interessante, meritório, pra que uma eventual indenização que ele seja obrigado a pagar, eu possa destinar, né? Pra alguma entidade, pra alguma, pra algum projeto, pra algum programa e assim por diante, né? Eh, você, você que tá me acompanhando agora e que ainda não me disse a cidade, da onde está acompanhando, por favor, me diga a cidade, você que ainda não me disse como é que tá chegando a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo, por gentileza, me diga, né? Você está aqui na rede da resistência, eu sou o deputado Paulo Pimenta e eu estou aqui comentando o fato de que a justiça agendou para o dia quatorze de fevereiro, quatorze de fevereiro, uma audiência aonde eu terei a oportunidade de estar frente a frente com o Carlos Bolsonaro e nessa agenda eu terei a responsabilidade de demonstrar o crime que ele cometeu e eu espero que a justiça transforme esse episódio num caso exemplar e que a punição que o Carlos Bolsonaro receba ela sirva também de exemplo para que outras pessoas que às vezes estimuladas ou inspiradas na conduta que ele tem também, também se utilizam na mentira. Solange Antunes, seja muito bem-vindo de Capão da Canoa, Luiz Paim de Santa Maria, Dani Bezerra, Soraya de Juiz de Fora, Bom dia Turquinha de Pelotas, Romeu Soares, Anderson Souza, Sida Maimoni, Dani Bezerra, sempre é muito bom encontrar vocês aqui, mas então a notícia está dada, quatorze de fevereiro, vamos preparar essa, quatorze de fevereiro, Romeu, fala com o Cid aí no escritório, Romeu, com o nosso pessoal, quatorze de fevereiro vai ser o nosso encontro com o Carlos Bolsonaro, essa você não pode perder, hein, Marcelo Dallanora, meu deputado, essa vocês não podem perder, esse dia quatorze de fevereiro. Um abraço, meu povo.